Tem coisas que estão aí, claras diante das pessoas, que não é uma coisa natural. Algo está acontecendo, seu pé já foi esmagado no muro, você está cercado e você continua insistindo no caminho errado. E se aprofundando nele, o que é pior? As coisas não fluem, por nada é Deus dizendo, o teu caminho é perverso, eu não te quero nesse caminho, não vai dar certo. E agradeça, porque era para estar pior.